Mas você pode e deve correr a sexta meia maratona internacional de BH, a única que entra por um zoológico no mundo. Por falar nisso, qual que é a mascote? Quem tá falando com a gente é a Isabel? Olha que linda, gente, a Arara Azul, o mascote da sexta meia maratona internacional de Belo Horizonte, a única maratona no mundo que passa dentro de um zoológico. Quem passar por aqui, Angela, vai poder ver essa espécie rara, essa espécie ameaçada de extinção. Sim, vai ser uma ótima oportunidade pra quem entrar no dia aqui na instituição poder ver uma espécie brasileira de muita característica, porque representa tipicamente a nossa fauna e muito rica. É uma espécie muito bonita e que já foi anteriormente muito ameaçada de extinção. Hoje a gente conseguiu diminuir um pouco o status dela de ameaçada, ela se encontra vulnerável, mas precisa de muitos investimentos para as pessoas poderem identificar esse grupo de ameaça. Então esse é o objetivo, a divulgação dessas espécies pra que elas tenham o melhor reconhecimento. Gente, a sexta meia maratona internacional de Belo Horizonte vai ser nesse domingo. Você ainda pode se inscrever pelo site que tá aí na tela. Imperdível e com esse percurso dentro do zoológico melhor ainda. Valeu!